Oh, alma cansada de peregrina Nesse mundo de tristeza e dor Deus tem plano lindo pra você De te fazer o cidadão do céu O fim deve virar Só se salvará quem permanecer fiel Amém Hoje que tua vida Deus já transformou Te fez o cidadão dos céus A tristeza e alegria logo o gozo transformou Pois Deus te ama Seja fiel O fim deve virar Só se salvará quem permanecer fiel Amém Com grêmio vai avante lutar por teu Senhor O grêmio é a vida eterna Glória lá no céu Amém Deus te ama E hoje em ti me libertará Essa canção Essa canção está tocando teu coração Seja fiel O fim deve virar Só se salvará Só se salvará quem permanecer fiel Amém 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 Amém.